Seis horas e cinquenta e cinco minutos, o MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje investigação da polícia em algumas prefeituras pelo país. Na região nordeste, um município entrou na rota da polícia. Foi preso nos Estados Unidos, terceiro brasileiro suspeito de participação em assalto em um açougue de Massachusetts. Um homem de Governador Valadares e outro de Goiães já estão detidos. No Vale do Aço, idoso de sessenta e quatro anos é resgatado de buraco. Sabe quem chamou o Corpo de Bombeiros? Eu já te conto já já, aqui no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record.